Bom, chegou a hora de aprender a vender na prática, tá? E vou ensinar pra vocês como que faz pra ter um infoproduto na Hotmart, escalar esse produto e vender na internet. O que eu vou passar aqui vai explodir a mente de muita gente, tá? É fácil e qualquer um pode fazer, se liga. Fala, galera, Trunks! Peter aqui. Olha, esse vídeo aqui é pra desmistificar muita coisa sobre infoprodutos. É pra você entender de uma vez como é que funciona esse mercado e finalmente começar a vender. Eu quero mostrar na prática, de um jeito simples, e que qualquer um vai conseguir entender. E a partir de agora, é uma escolha pra você, ok? Você pode ser do time que fala mal e diz que não funciona, ou do time que trabalha, faz acontecer como qualquer outra coisa na vida e de fato ganha dinheiro. Você quer ser de qual time? Você escolhe. Tudo que você vai precisar tá aqui nesse vídeo. A escolha agora é sua. A única coisa que eu não vou ensinar aqui pra você agora é como criar o seu primeiro produto. O que você vai aprender aqui agora é pegar o seu produto e vender ele na internet usando a Hotmart, ok? Só que se você quer aprender a criar seu próprio produto, eu indico muito pra você começar com o ebook. O ebook é muito simples, qualquer um pode escrever, você tem qualquer tipo de conhecimento ou pesquisa, escreve no ebook e coloca ele pra vender usando esse vídeo daqui, que você vai ter acesso agora. E pra você aprender a fazer um ebook completo, com todas as dicas que tem sobre ebook, sobre organograma, sobre usar as ferramentas corretas, eu indico pra você o curso produtor de ebook na Cyberclass. Vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo. Você paga só R$29 por mês, você tem acesso a centenas de cursos como produtor de ebook e vários outros cursos que vão ajudar, inclusive, o que você vai aprender aqui, como, por exemplo, gestão de tráfego, copyright. Mas vamos lá, galera, que esse vídeo tá bem bacana. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, deixa eu só explicar meus pontos pra vocês. Do porquê vender infoprodutos na internet, é a melhor opção que existe pra se ganhar dinheiro hoje em dia. Eu já começo dizendo que todo mundo que ganha dinheiro é vendedor. Todo mundo. Você é vendedor, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro, então você é vendedor. Ah, PT, mas, pô, eu trabalho como fazendo não sei o que, ganhando salário mínimo. Então você vende o teu tempo. Se você ganha salário, você vende o teu tempo. E se você ganha salário mínimo, você vende mal o teu tempo. Estão te pagando pouco. Pra você ganhar dinheiro na internet, você tem que vender. Alguma coisa, qualquer tipo de coisa. O serviço, um produto ou infoproduto. E por que eu acho que o infoproduto é a melhor opção? Porque você não tá tendo que ter logística, você não tá tendo que pagar pra ter um local físico, pra ter estoque, você não precisa pagar muitos funcionários, você não precisa pagar alvará em prefeitura, licenciamento. O infoproduto é um produto digital, ele não existe fisicamente. Então por isso que eu acho que o infoproduto, que é aquele produto intangível, que você não manda pra casa de alguém por correio. O infoproduto você não manda pra casa de alguém. Se eu for te vender um curso meu, você não vai receber na sua caixa de correio um curso físico, não é isso. Você vai receber um link e um acesso a uma plataforma pra você navegar em diversos conteúdos, seja ele textuais ou seja ele em vídeos, né? Então é por isso que eu acho que é muito vantajoso você trabalhar com infoprodutos. Você pode escalar isso ao ponto que você quiser. Você não precisa nem se limitar. Produto sim, se você tem uma camisa, por exemplo, vai vender camisa, você tem que ter estoque, você não vai conseguir vender mais do que você tem de estoque. O segundo ponto é que a internet deixou o mundo sem fronteiras, tanto estaduais quanto nacionais e até internacionais. Você pode vender pra qualquer parte do mundo. Por exemplo, você vai fazer um PDF, como eu te mostrei, que você pode começar, você pode começar fazendo PDF em português, mas o que que te impede de criar esse mesmo PDF, traduzir ele pra inglês e vender pro planeta inteiro, nada? Ou seja, um produto completamente escalável e que pode ser vendido sem pisar fora da sua casa, pra qualquer lugar do mundo. Isso abre muito mais possibilidade de venda do que você vendendo algum produto físico de porta em porta. Bom, ok, Peter, mas agora como que se faz pra vender um produto na internet? Vem comigo que agora vem a parte boa da explicação. Passo 1, ter uma conta na Hotmart, tá? Então vamos lá, o que que é Hotmart, Peter? Hotmart é um site que tem na internet, que eu vou sempre indicar pra vocês, que é o site que eu mais confio de todos, ok? Que é uma plataforma pra infoprodutos. Você pode vender qualquer infoproduto lá dentro. Um vídeo, um ebook, um texto, qualquer coisa que seja infoproduto. Ou seja, um produto que não seja tangível. Então se pensou em fazer um ebook, um vídeo, um curso em vídeo, você vai ter que ter uma conta lá dentro pra cadastrar o teu produto lá dentro. Mas não pensa você que a plataforma da Hotmart só serve pra hospedar o produto. Não, muita gente acha que é isso, né? Muita gente esquece, mas a Hotmart também é um gateway de pagamento. Por isso que é bom. Vai te facilitar completamente. Você não vai precisar pensar caramba, eu preciso ter um acordo com o banco pra poder aceitar o pagamento. Hotmart faz tudo pra você. Só tem que botar o produto lá e tem todo o environment, o ambiente pra você poder vender e toda ajuda, todo o auxílio pra você vender bem o teu produto. Isso quer dizer que, além de poder armazenar teu produto lá dentro da Hotmart, a Hotmart também funciona como forma de cobrar os clientes. Aceitando boletos, pics, cartões, todas as formas de pagamento possíveis e depois transferindo pra tua conta pra resgate. Você pode sacar esse dinheiro que vai entrando a hora que você quiser. Tudo que você precisa tá lá. E é tudo de graça. Você só paga uma taxa se você vender e ponto. É uma microtaxa por cada venda que você fizer e ponto. Passo 2. Criando um infoproduto. Você precisa criar um infoproduto. Você já tem sua conta na Hotmart, agora você precisa criar um infoproduto e colocar lá dentro. Então, já expliquei o que é um infoproduto. Infoproduto. Info é virtual. Produto é um produto. Quando você pensa em produto, o que você pensa? Tênis, camisa, computador, celular. Isso é um produto. Você toca nesse produto. Você recebe na tua casa. Você vai comprar na Amazon, por exemplo, você tem que receber na tua casa. Infoproduto não. É um vídeo. Você quer ver um infoproduto? A Netflix é um infoproduto. Mas eu assino. Pois é. Mas você recebe a Netflix na tua casa? Bom, recebo na televisão, sim. Mas não no teu correio na tua casa de correio. Então, qualquer coisa virtual é um infoproduto. Então, para vender na internet, você vai ter que criar um infoproduto e vender uma informação que valeria a pena as pessoas pagarem. Uma informação acima da média, que a maioria não conhece ou não tem acesso. E pasmem vocês, ao contrário do que todo mundo acha, não é só sobre cursos digitais e empreendedorismo que existem por aí, não. Tem muito mais coisas que você pode vender. Eu já vi curso de como passear com o cachorro, como mexer com o celular, tem curso de tudo. Como jogar Fortnite, esse eu até compro. Se você fizer, eu compro. Pô, tem curso para tudo. Tem gente que paga a tua informação. Aquilo que para você é ridículo, aquilo que para você é ridículo, tem sempre um tiozão, alguém que não consegue, não sabe usar. Eu, cara, eu não sei usar tudo. Às vezes você que está aí e vai falar uma coisa comigo, caramba, que interessante, como que é isso? Só que essa, quando eu pergunto como que é isso, eu sou um cliente de potencial para o que você entende, para o que você manja e que para você é óbvio. Só que o óbvio é óbvio para você. Para você é óbvio, para outras pessoas não é. Se é óbvio para você, para outras pessoas não é. Essas outras pessoas pagam pelo que é óbvio para você. Isso é que é interessantíssimo. Então pensa na coisa mais óbvia, mais ridícula possível que você entende. Pode ter certeza que tem alguém querendo comprar isso e você pode sim transformar isso num ebook, num vídeo. Você pode começar dessa forma já hoje. Hoje, por que não? Peter, mas eu não sei nada. Você sabe sim. Você sabe sim. Aposta que você sabe postar no Instagram. Você sabe postar no Instagram. Faz um ebook de como postar no Instagram. As melhores formas de postar no Instagram. O que mais deu resultado para você? Está vendo como é ridículo? Se você fizer uma coisa bem feitinha num ebook, vai ter gente que vai pagar e vai começar a pingar na tua conta. Eu vou mostrar aqui para vocês o que tem de produto na Hotmart. Dá uma olhadinha aqui ó. Vamos digitar aqui ó. Como é que faz para acessar a Hotmart? Hotmart. Bom, já está aqui né hotmart.com mas vamos entrar aqui ó. A gente tem no Google Hotmart. Pronto, vou pular o anúncio está aqui ó. Hotmart. Eu clico, entrei na Hotmart, ok? Aí eu me logo, no caso você vai criar uma conta aí tá? Você vai se cadastrar. Eu vou me logar. Esse aqui é meu dashboard. Eu vou mostrar para vocês aqui no menu do lado que tem esse link aqui ó. Mercado. Aqui onde você vai encontrar todos os produtos que tem na Hotmart. E são centenas de milhares de produtos. Só para vocês terem noção do que é vendável aqui dentro. Do que as pessoas compram. E você vai ver produtos aqui dentro que você vai pensar não Petri, isso aqui não vendem. Impossível não vendem. Não vendem? Eu já vi gente ganhando milhares de reais por semana vendendo produtos de como passear com o cachorro, de como mexer com o celular. Era um produto de como mexer com o celular para velhos. Petri, você comprou? Eu não comprei. Eu compraria. Não debocha não que eu compraria, ok? Então dá uma olhadinha aqui ó. Aqui tem os produtos recomendados, tá? Então vamos lá. Escola designer de unhas. Beleza. Você tem uma tia que sabe trabalhar com unha. Por que você não cria o ebook dela? Olha aí. Olha como é que já vai abrindo a sua mente, né? A curso de extensão de cílios. Tem a tua irmãzinha ou você que já sabe mexer com os cílios sabe fazer isso. Pô, faz o teu ebook. Faz um vídeo. Vê como é que é. Faz umas quatro aulinhas em vídeo lá. Cada aulinha de 15 minutos você ensinando o teu jeito de cuidar dos seus cílios, cuidar das suas unhas. Desafio 19 dias a super premiações de dinheiro. Sobrancelhas perfeitas. Eu só não compro porque a minha tá perfeita. Mas se não, eu compraria. Qual o problema? Então aqui tem muita coisa. Vamos ver alguma coisa aqui diferente, tá? Ah, sei lá. Espiritualidade. Eu tô pegando qualquer coisa aqui. Vamos dar um enter aqui. O que que aparece, ó? Como ser um imã para o dinheiro? O dinheiro me persegue. A chave mestra. Esse aqui tá vindo num livro, né? Lá a chave mestra. Que eu saiba é isso. O poder da mudança para todas as pessoas intensas, as leis dinâmicas. Enfim, vai vendo aqui. Eu vou colocando mais alguns aqui pra gente dar uma olhadinha. Vamos em tecnologia da informação. Como abrir smartphone sem quebrar? Como abrir smartphone sem quebrar? Talvez você soubesse isso. Ou talvez você conheça alguém que saiba. E o mais interessante é que você pode se transformar num infiprodutor como coprodutor. Pare e pensa. Como que eu comecei nesse setor de infiprodutos? Não sei quem, minha companhia de antigas vai lembrar que eu comecei com um produto chamado Desenhando Animes. Esse produto até hoje vem de lá. Só que eu desenho? Não. Eu não desenho. Mas eu fui atrás de um professor que fez esse curso pra mim. Por que que vocês não podem fazer isso? O que que impede vocês de chamar o cara, entrar em contato com o que quer fazer essa parada comigo? A gente divide os custos, comissão, 50% pra você, 50% pra mim. Por que não? Vamos lá. Linux serve, guia profissional do marketing online, ReactJS, ebook transformação digital, você vai botar no aplicativo os móveis. Quer ver? Vamos ver o que que a gente encontra aqui em geral, procurando por, sei lá, celular. Quero algum curso de celular aqui. Pra mostrar pra vocês que tem coisas bem óbvias, né? 97 resultados. Clicando com o celular. Eu não sei o que que é, mas deve ser uma coisa interessante. Fotografando com o celular, edição de vídeo com o celular, curso de manutenção de celulares, render com o celular, curso de fotografia, routine qualquer celular fácil, nem sei o que que é. Celular, máquina de votos, nossa, o que que é isso? Curso de manutenção do celular, como fotografar, enfim, tem muita coisa aqui ó. Vamos procurar aqui ó, geral, vamos procurar cachorros. Será que vai encontrar? Não sei. 12 resultados, hein? Banho em cachorro. Você sabe dar banho em cachorro? Você pode não saber, mas sua tia sabe, não sabe? Então já pode ter certeza que ela vai ter alguma técnica que você vai conseguir transformar isso em book. Enfim, tem muita coisa aqui, vai pesquisando, cria tua conta, pesquisa, passa um dia lá, olhando os produtos pra abrir tua mente. Faz isso, você vai ver a quantidade de coisas que você pode fazer e você tá perdendo dinheiro porque você não tá fazendo. Imagina, por exemplo, de receita, você quer fazer um curso chamado como fazer um cachorro quente em casa e faturar 30 mil por mês. Vai ser um conhecimento único que muita gente vai querer saber. Então você tem curso sobre plantação, Excel, sobrancelha, exercícios, comida, mandarim, existe de tudo e o que mais vende são eles, que a maioria nem sabe que existe. É porque você tá aí, você fala, ah, o que mais vende deve ser curso de YouTube. Cara, esses cursos, eles vendem que nem água, vendem pra caramba, então abra sua mente, ok? O cara que não manja nada, que ele vira o olho, ele fala o quê? Hotmart é curso que ensina a vender curso. Não, você acabou de ver que não é. Um curso de cachorro ensina a vender curso? Não ensina, ensina a cuidar de cachorro. Um curso que ensina a fazer cachorro quente ensina a vender curso? Não, ensina a fazer cachorro quente. Um curso de YouTube ensina a vender curso? Não, ensina a trabalhar com YouTube. Caramba! Passo 3, cadastrar na plataforma. Bom, agora é a hora de você cadastrar o teu produto e é bem tranquilinho, você vai ter que clicar aqui em produtos, tá vendo aqui, produtos, e cadastrar produto. Só quero te mostrar que é bem fácil você cadastrar o teu produto, tá? Não tem nem muito mistério. Olha, é só você, olha, você escolhe aqui qual que você quer, no caso, um curso online, aulas em um ambiente seguro, você já vai cadastrar os teus vídeos aqui, por exemplo, você pode até cadastrar uma assinatura, ou um e-book, fez o e-book agora, já vem aqui direto, ok? Você pode cadastrar um evento online, que você não quer fazer um evento, pode cadastrar aqui também, percebe que tudo é no virtual, você pode vender tudo na internet? Então você vai, você clica aqui, por exemplo, vamos lá, clica em e-book, tá? Aí nome do produto, vai dar o nome do seu produto, ah, você bota lá, cachorro, banho em cachorro 2000, sei lá, tabajara, bota um curso maneiro, tabajara não, tá mais, a gente se entendeu. Descrição, bota o nome do seu, bota a descrição do seu produto, uma descrição bacana, do que que a pessoa vai encontrar, idioma do produto, a principal país de vendas, lógico que é Brasil, imagem do seu produto, faz uma imagenzinha bacana, você pode usar o canva.com, que é de graça, tá? E aí você seleciona o arquivo, joga aqui, e aqui você bota as hashtags, né? E pronto, continuar, e você vai passando por um passo a passo, é bem, bem fácil, bem intuitivo, não vou passar aqui, porque eu não tenho nenhum produto para cadastrar, mas eu quero mostrar para vocês que não é bicho sete cabeças, é ridículo, daí você vai chegar na parte onde você vai jogar o teu arquivo do e-book, ou no caso, você está cadastrando um curso em vídeo, você vai passar pelo ponto onde você vai cadastrar o título do módulo e vai subir cada vídeo de cada módulo, é bem simples, ok? Então quando você tiver o seu produto, você vai usar essa parte, esse link para cadastrar, e lá você vai atualizar suas aulas, escrever recomendações, você vai atualizar em tempo real, inclusive, Você vai colocar links, materiais de apoio, tudo que tiver direito para a galera que está querendo comprar o seu produto, e até para a galera que vai querer se afiliar ao teu produto, tem que lembrar disso, tá? Vai ter muita gente que vai querer se afiliar para vender o seu produto, e é moleza, como eu falei, é moleza. Passo 4, usar a internet para vender. Então vamos lá, como último passo, nada melhor do que um passo objetivo, né? Usar a internet para vender. Você já está com o teu produto cadastrado, cadastrou a tua conta, já cadastrou o teu produto, agora você precisa vender o teu produto. E existem várias formas de vender o seu produto na internet, mas eu vou listar a que eu acho mais eficiente de todas para vocês terem os melhores resultados. Se liga. 1, criando conteúdo. Quando você ensina pessoas de graça, você cria uma legião de gente que te segue para saber mais sobre determinado assunto. Você nunca vai ficar sem vendas. Um tráfico pago pode dar errado, né? A abordagem pode não ir tão bem feita e não resultar em clientes, você pode acabar perdendo dinheiro. Agora, o conteúdo que você está lá produzindo, se ele for bom, é um caminho de construção de legado, que vai te melhorando cada vez mais, trazendo mais clientes para você, fazendo você vender automaticamente. É só você pensar, eu vendo produto de YouTube, o que eu faço? Faço produto de YouTube, eu faço conteúdo sobre YouTube. No canal Nerd de Negócios, eu falo sobre isso. Eu ensino vocês, basicamente, o que eu vendo também lá. Marketing digital. Então, eu entrego para vocês conteúdo de graça e vendo também parte do meu conteúdo. É isso que você tem que fazer. Você vai fazer um curso sobre como cuidar de cachorro, faz um perfil no Instagram de como cuidar do cachorro, ensina também, passa coisa de graça lá. Vai ter gente que vai te seguir e essa gente que vai te seguir, tudo bem, você não vai ter um perfil com milhões de seguidores, não sei, talvez sim, né? Mas o pouco de gente que está te seguindo lá está super interessado no que você está ensinando lá dentro. E essas pessoas são super compradoras, super clientes e potenciais que você tem. E para ajudar vocês na criação de conteúdo, eu quero mostrar para vocês essa ferramenta do Facebook que agenda totalmente para vocês as postagens, ok? Facebook, Creator Studio. Facebook, Creator Studio. Aqui, ó. Facebook, Creator Studio, Business, Creator Business. Vamos lá. Enfim, eu só quero que você veja que com essa ferramenta aqui, que eu não vou dar aula para você agora sobre essa ferramenta, só que ela existe. Você vai lá, digita Facebook, Creator Studio no Google, você vai cair aqui. E sim, você tem conta no Facebook, você vai ter uma conta aqui também. E aí você pode, você vai controlar as páginas que você tem, as coisas que você tem e vai poder agendar tudo que você tem, ok? Por exemplo, cliquei aqui em Acredite ou Não. Aqui você vê outras coisas também aqui do lado, né? Você pode ir trocando as páginas que você tem, enfim. E aí você vai cadastrando novas postagens, agendando. Você faz tudo aqui com essa página. Ela é muito bacana porque às vezes você não tem tempo para ficar postando o conteúdo o tempo todo, mas você agenda a semana inteira. Às vezes, numa tarde, você agenda a semana inteira das suas postagens, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Aqui, por exemplo, você vê, cliquei em pré-publicado, você vê todas as publicações que a gente está fazendo lá na fanpage do Cifras. Então, você percebe que é tudo programado também. Isso facilita demais a sua vida como criador de conteúdo. E assim, é por isso que eu bato tanto nessa tecla e trago vários vídeos para vocês aqui no canal sobre produção de conteúdo, ideias, como fazer isso, como fazer aquilo, porque foi assim que eu cresci na internet. E eu vejo que a maioria das pessoas que deram certo também cresceram. E dois, tráfego pago, tá? Eu tenho que falar de tráfego pago também. Esse aqui pode ser usado em conjunto com o conteúdo ou separadamente, fazendo as pessoas irem direto para o teu site ou check-out. Dá para vender e muito com tráfego pago, ok? Então, como é que funciona? Por exemplo, você está começando a vender. Você tem o seu produto, cadastro na Hotmart, só que você não tem audiência. Você vai mostrar para quem isso? Você vai ficar chamando as pessoas no direct do Instagram? Vai ficar chamando as pessoas no WhatsApp? Pode fazer também, mas você não vai conseguir escalar. Então você pode ter um shortcut, um atalho para você conseguir uma audiência. Porque você está começando agora e você não tem ninguém no teu Instagram, no teu Facebook, no teu YouTube. Mas você pode comprar isso. Comprar isso. É isso que a gente usa o tráfego pago. Ou seja, você paga uma grana para Facebook, para Google e eles vendem para você o teu produto. Ah, PT, mas eu vou gastar dinheiro. Mas não é para isso, né? É feito para ganhar dinheiro. Estou querendo dizer, você bota 50 reais lá e tem que te retornar 150, 200 reais. É assim. Mas vai ser assim desde o início, PT? Pode ser. Pode ser. Mas como você vai estar aprendendo, você pode ter colocado 50 e ter te retornado 40. Ou você pode ter colocado 50 e retornado 50. Ou você pode ter colocado 50 e retornado 70. Por que 50? Porque eu sugiro esse número. Você pode colocar o dinheiro que você quiser. Só estou querendo dizer que a gestão de tráfego é algo que você vai aprendendo. Você vai colocando lá, vai criando seus anúnciozinhos. Opa, esse aqui não está vendendo bem. Vou parar porque não está me trazendo tanto retorno. Vou colocar nesse aqui que está me trazendo mais dinheiro. Então você joga o teu dinheiro para lá e ele começa a te dar mais retorno. E aí quando você percebe que aquele anúncio está começando a te dar retorno, você começa a botar mais dinheiro. Pô, se 50 está te fazendo ganhar 200 reais, por que que 500 não vão fazer você ganhar 2 mil reais? Você está começando a escalar. Então aí você tem que pensar. o tráfego pago que você consegue escalar, que você consegue metrificar. Você está vendo tudo que está te dando de retorno. E o que eu falei, para fazer anúncio você pode usar tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads como o TikTok Ads, o Pinterest Ads, o All Ads, o Tabula. Existem vários, ok? Para quem está começando e produzindo no Insta, por exemplo, começa com 6 pilas por dia no Facebook Ads, trazendo mais seguidores para a tua conta. Você paga para trazer seguidores para a tua conta. Você pode fazer isso. E não necessariamente vender um curso. Você paga para crescer. depois você vai melhorando cada vez mais e passando para outras plataformas também. 3. Trabalhando copy. Outro ponto muito importante no processo de venda de um produto na internet é a copy. Copy. O que é isso, Peter? É a forma que você vai se comunicar com os clientes. Isso se chama copy. Isso também inclui abordagem, galera. Se for vender, por exemplo, no 1 a 1, você vai chamar no direct dizendo que você tem um produto, você tem que usar técnicas de copy porque é super importante. Me fala uma técnica de copy ruim, Peter. Por exemplo, aí galera, curtiu esse vídeo? Se inscreve aqui. Um abraço, hein? Pô, isso é horrível. Quem é que vai curtir o meu vídeo falando assim? Eu não tive copy. Eu até tive, porque eu pedi para vocês fazerem alguma coisa. E até falei assim, se você curtiu o vídeo, curte aqui. Mas copy boa é quando você dá um motivo para as pessoas comprarem algo que você tem para fazer alguma coisa. Copy bom é quando você usa gatilhos mentais. Como é que eu chegaria num cliente se eu tivesse um produto? Por exemplo, eu fiz um produto de, sei lá, de cuidar de um cachorro, tá? Dar banho no cachorro como a gente viu agora. Pronto, criei um produto de dar banho no cachorro. Como é que eu chego nas pessoas? Eu vou, por exemplo, em perfis no Instagram. Como é que eu faria agora? Eu. Eu iria no Instagram, procuraria, por exemplo, perfis de cachorrinho. Eu sei que tem gente que está naquela página seguindo aquele perfil. Provavelmente tem cachorrinho. Então, eu viria quem está seguindo aquela página e chegaria no direct dessas pessoas num um para um com a abordagem certinha mostrando que eu tenho um produto. Mostrando, poxa, legal, você tem cachorro. Eu não chegaria direto vendendo não. Tá errado. Você vai dizer não, não estou interessado. Acabou. Faz uma amizade. Vê, pô, que bacana. Você tem cachorro. Qual o teu cachorro? O que você tem? Como é que você faz para dar banho? Pô, você sabe que existe uma maneira bacana de dar banho no cachorro? Inclusive, eu tenho até um produto para isso. Se quiser conhecer, está aqui o link e tal. Você se interessaria? Se eu falasse para você que eu tenho, que existe um e-book que ensina direitinho uma forma de dar banho no cachorro, onde o cachorro vai ficar sem pulga durante um mês. Por R$10, esse produto, você compraria? Porra, o cara, ah, compraria. Pronto. Esse cara é um cliente potencial. Galera, tudo que eu falei aqui foi chute, porque eu não manjo. Nem sei se é possível um cachorro ficar sem pulga durante um mês. Mas é para abrir a mente de vocês, entende? A forma como o produto vai ajudar as pessoas também é copy. Então, quando você vê um infoproduto para cabelo, por exemplo, como cuidar de cabelo, não é só sobre cabelos mais fortes. É sobre autoestima, segurança, beleza. Mostrar as vantagens inconscientes que o seu infoproduto traz é copy. Isso é copy. Você não vai vender um produto de cabelo falando, pô, teu cabelo vai ficar maravilhoso. Não, você vai dizer o que acontece se a pessoa tem um cabelo mais forte, né? Dá muito mais segurança, muito mais autoestima. A forma que seus clientes vão ler uma página de vendas e decidirem comprar o teu produto também é copyright. Não confunda copyright de R com copyright com W, tá? Copyright de R é aquilo que é uma flag que a gente leva para os direitos autorais. Copyright é técnicas persuasivas de venda. Por exemplo, vem aqui no YouTube sem aparecer, que é um produto meu, ok? Ó, aí você entra nesse produto meu aqui e aqui tem a copy da gente, ó. Tudo que está escrito aqui é copy. Olha, é um passo a passo completo para criar um canal backstage e aparecer. Eu vou te revelar as estratégias que eu usei em canais como Acredite ou Não, que contam com mais de 2.7 milhões de inscritos. Você vai aprender sobre edição, narração, como encontrar vídeos, imagens, trilhos sonoras, grátis e muito mais. Tudo que você está vendo aqui são motivos para a pessoa comprar esse produto, tá? Às vezes você cai, inclusive tem vídeos, eu falando, e todo vídeo foi pensado para poder vender. Lógico, eu tenho que dar as vantagens para a pessoa comprar. Então isso que é copyright, isso aumenta muito a conversão. Ou seja, você pode ter pouca gente entrando no teu produto, mas a tua conversão é altíssima. Às vezes você vende mais até do que gente que tem muita gente entrando no produto e está convertendo pouquíssimo essa pessoa, né? E aí, sabe o que é bacana nisso tudo? Quando você cadastrar o seu produto e você tiver a sua primeira venda, você vai ver a sua venda baixar aqui no celular. Deixa eu ver aqui se eu mostro as minhas últimas aqui, ó. Aqui, ó. Se liga aqui, ó. Como é que fica pipocando no meu celular as vendas, olha. Sete minutos, quinze minutos, vinte e poucos minutos. Isso é muito satisfatório. É assim que vai funcionar. Você vai cadastrar o aplicativo da Hotmart que é Sparkle no seu celular e pronto. Vai começar a receber as notificações. E cada notificação é uma alegria para você, eu te garanto. Então basicamente tudo é copy. Desde a sua comunicação para três pessoas até a sua comunicação pós-venda e dentro do seu produto. Por isso que adquirir tanto a habilidade de copy quanto a de tráfico é super importante para qualquer pessoa que vende qualquer coisa na internet. Independente de quem é o público que você vai vender. Se você quer vender muito você tem que saber copy e gestão de tráfico. E de novo, na Cyberclass você encontra os dois cursos tanto de copy quanto de gestão de tráfico para Google e para Facebook. Você vai ficar fera nisso. Vai ajudar muito você a vender. Está aqui embaixo o link e você tem acesso a tudo que tem na Cyber a partir de R$29 por mês. Vale muito a pena, né galera? E você ainda aprende a fazer um ebook lá. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Diz aí o que vocês acharam do vídeo. Comenta aqui se vocês estão interessados em fazer o seu primeiro produto. E eu quero que todo mundo se cadastre na Hotmart. Precisa, ok? Inclusive para você vender como afiliado. Deixei o link aqui embaixo também. Tamo junto. Se inscreve no canal. Esse foi mais um vídeo prático. Quero fazer bem mais para vocês porque eu gosto disso. Curto pra caramba isso. Mas eu preciso muito do feedback de vocês e da sua inscrição. Vou contar com a tua inscrição. Tamo junto, galera. Não vou descansar até você. Fica aí que você vai ficar. Valeu!